Se amanhã é o sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá Manda ao padrão e se fuder direto pro RH, pro RH Só cachaça, tequila e esse som, um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto, ou tomo Olhos no piscina, a preta domina, todas de biquíni, é bom Sei lá, posso me arrepender e me equivocar, equivocar Melhor meter um atestado do que eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som, um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto, ou tomo Olhos no piscina, a preta domina, todas de biquíni, é bom Se amanhã é o sol nascer, eu vou ter que tá lá, ter que tá lá Manda ao padrão e se fuder direto pro RH, pro RH Só cachaça, tequila e esse som, um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto, ou tomo Olhos no piscina, a preta domina, todas de biquíni, é bom Sei lá, posso me arrepender e me equivocar, equivocar Melhor meter um atestado do que eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som, um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto, ou tomo Olhos no piscina, a preta domina, todas de biquíni, é bom Tchau, cachaça, tequila e esse som, um ou não É várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto, ou tomo Olhos no piscina, a preta domina, todas de biquíni, é bom É bom, sei lá, posso me arrepender e me equivocar, equivocar Melhor meter um atestado do que eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som, um ou não É bom, sei lá, posso me arrepender e eu vou precisar